E, gente, Netflix netrou a gente bonito nesse filme. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Bom, hoje na Netflix lançou Barraca do Beijo 2, às 4h da manhã. São 6h57... 7h da manhã eu tô aqui gravando pra vocês, porque eu assisti. Quando lançou, assim que lançou, eu já tava lá na Netflix pra poder assistir. Então, o filme, gente, tem 2h12min, ou seja, maior do que o primeiro filme. Então, vamos falar aqui, né, desse filme que tava muita gente esperando e muita gente tava querendo que flopasse. Então, vamos lá. A Ellen atualiza, gente, o que aconteceu depois do primeiro filme, né, como é que ela ficou com essa questão do Noam. Aí eles passam, né, o verão juntos, né, e elas sabendo que um dia ele iria voltar pra universidade. Com isso, ela começou a fazer as coisas dela sozinha, com o Lee e com a Rachel. Então, ficou ali muito no casal de amigos, né, dela, que o Lee era o melhor amigo dela, então eles tinham aquela base de regras também. Então, desde criança, o Lee e a Ellen, eles querem ir pra faculdade de Bakery, que é na Califórnia, porque suas mães, né, estudaram lá e foi lá que elas se conheceram e se tornaram melhores amigas. A gente vê um pouco dessa amizade das duas no primeiro filme com alguns relatos. Então, eles estão no último ano, né, eles têm que agora focar nesse último ano, né, pra deixar lá sua marca, né, de último ano mesmo. E ainda focar na faculdade, né, o que eles vão fazer dali em diante, né, porque acaba um ciclo e começa o outro. As pessoas, né, querem saber como é que tá o relacionamento da Ellen com o Noam, com esse relacionamento à distância, porque ele era o garoto mais popular do colégio e agora ele é distante. Como é que tá sendo? Por enquanto, o relacionamento deles tá entre mensagem, né, a Ellen quis mostrar um amadurecimento na relação deles porque ela não quis ser taxada de namorada grudenta, né, eu botei aspas, né. Então, a Ellen quer que ela se preocupe com ele, que ela esteja mais presente na vida dele. Então, umas garotas da escola botam na cabeça da Ellen que o Noam tá em Harvard, né, lá tem muitas garotas, né. Então, imagina, já começa a, né, ter aquela pulga da dúvida, né, porque o histórico do Noam era duvidoso, né, nos tempos que ele estudava na escola. Pra arrecadar fundos, né, pra formatura, o Lee e a Ellen decidem fazer a barraca do beijo novamente, o pessoal topa na hora, porque do último ano foi muito bom e teve muitos lucros. Numa das conversas com o Noam, ele sugere que a Ellen se candidate pra outras faculdades, principalmente pra Harvard, porque é onde ele estuda, que eles ficariam mais tempo juntos, né, até morariam juntos. Mas aí ela fica pensando na promessa com o Lee, que é pra ir pra universidade na Califórnia. E aí tem um novo garoto, né, o Marco, né, ele entra no último ano do colégio e ele é o mais gato, mais popular, as garotas estão babando por ele. E a Ellen tá um pouco se lixando pra ele, né, justamente porque ela também tem namorado e ele não atrai ela. A Ellen ganha passagem pra visitar o Noam em Boston, né, e eles passam lá alguns dias e ela quer conhecer uma tal amiga, né, do Noam, já que tava com aquela pulga da dúvida na cabeça dela. E a Ellen começa a pesquisar também a questão de Harvard ser uma faculdade particular e Becker ser uma faculdade pública, né, Porque a gente sabe que os estudos, né, universitários são muito caros em faculdades particulares. Tanto que o pessoal, desde antes da criança nascer, a família, né, os pais geralmente, abrem uma poupança pra poder pagar os estudos universitários. E sabendo que a sua família não tem condições de pagar Harvard, né, a mensalidade, por ser muito cara, surge uma oportunidade da Ellen participar de um torneio de dança e ela chama o Lee pra participar junto com ela. Aí eles começam a treinar. Com isso, o relacionamento dele com a Rachel, que é sua namorada, tá começando a ficar tenso, Porque a Ellen tá sempre junto com eles e eles nunca tem um momento só deles. Em vez deles, né, chegarem maduros e chegar e conversar, olha, Ellen, a gente quer um tempo pra gente, não sei o quê. Ela, né, a Rachel, fala pro Lee, né, por ser melhor amigo dela, conversar com ela. O Lee posterga com essa conversa, né, porque é uma conversa até delicada, né, imagina você chegar pra um amigo seu e falar assim, Olha, a gente quer ficar sozinho, você tá atrapalhando a gente, né. Imagina. Tem sentido nessa pele, porque eu tenho três casais de amigos, né, a gente super se dá bem, viaja junto, sai junto. Nunca tive uma questão de ficar chateada pela situação de eu ser a única solteira, mas também nunca quis atrapalhar o namoro de ninguém, né, nos roleiros danados deles. Tá, voltando pro filme. O Lee então se acidenta num dos treinamentos, porque a Ellen tá focada e ela quer ganhar o torneio pra poder ter o dinheiro pra pagar a mensalidade da faculdade. E aí ele se machucando, ele convence o Marco de poder participar por ser dupla da Ellen. Então eles começam a treinar, começam a passar muito tempo juntos, né, E ela que ficava muito sozinha, porque o Noel em Harvard, o Lee e a Rachel ali naquela situação com ela, eles não querendo que ela passasse tanto tempo junto com eles. E começa a crescer um sentimento pela parte do Marco, né, a gente começa a ver a troca de olhares ali. A Rachel então dá um intimato, né, no Lee pra ele resolver essa situação, né, por ele ter até mentido pra Ellen que teria se machucado e ela descobre, vai falar com ele, mas, né, dá aquela barreirada na amizade ali e ele ficou sem jeito e não falou nada. Durante o período que a Ellen tava em Harvard, ela fez várias entrevistas, né, pra poder, né, se candidatar pra outras faculdades, pra não ter só uma opção. Depois de achar um objeto que entrega muito uma situação pro Noam, a Ellen vai embora, fica chateada e às vezes... e fica sem até falar com ele durante alguns dias, ele quer saber o porquê, o motivo. Então, na noite do baile de Halloween, né, o Lee e a Ellen vão de caçar fantasmas, né, e eles decidiram de última hora, tanto que eles nem conseguiram avisar a Rachel que a fantasia iria mudar e ela aparece ali de marshmallow, né, e ela fica chateada porque ninguém comentou nada com ela e ela fica tão saturada da Ellen estar tão perto deles o tempo todo que ela fala poucas e boas na frente de todo mundo e vai embora, fica chateada. E aí que sim, o Marcos começa a ficar um tempo mais com a Ellen. Então chega o dia do torneio, a Ellen e o Marcos, eles ganham, né, o primeiro lugar e antes da finalização da coreografia deles, ele acaba rolando um beijo, só que o Noam tá na plateia, ele ia fazer uma surpresa pra Ellen. Nossa, quando ele olha, a gente vê a cara de decepção da criança, gente, que situação. E aí, né, ela tenta ir lá falar com ele, mas não consegue, aí rola o jantar de ação de graças, né, porque ele veio pro feriado passar com a família e ele trouxe a Chloe, né, e ela olha assim, ué, tipo, ele trouxe ela, por quê? Na família dele, que não sei o quê, o que eu tô fazendo aqui? E começa uma lavação de roupa suja ali, umas indiretas dos jovens adultos na mesa. E aí a Rachel sai, o Lee vai atrás dela, aí a Ellen e o Lee têm a conversa, né, sobre a faculdade e sobre a amizade deles estarem um pouco acima do relacionamento dele com a Rachel. Então a Ellen foi conversar com a Rachel, né, explicar a situação e entender o lado dela também. Enquanto isso, a Chloe e o Noam tão conversando sobre o brinco. E, gente, Netflix, né, trollou a gente bonito nesse filme. O Marcos ali na coroação do Rei e Rainha, né, tenta provocar o Noam, mas ele se segura porque a Chloe fala assim, se segura, meu filho, você não pode solcar o garoto aqui, porque senão vai dar muita merda. A Ellen vê essa situação, né, e quando ele, o Marco nota que ela tá olhando, ele vai atrás dela e ela já meteu o pé. Na barraca do beijo, como o Lee e o Rachel não estavam lá muito bem, a Ellen junto com outras pessoas tentam fazer o reencontro deles novamente, né, como foi no primeiro filme, né, que eles se beijaram na barraca do beijo e começaram a namorar a partir dali, pra poder, né, voltar àquela magia toda. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, né. O Marco, então, entra, né, na fila da barraca do beijo, né, ele vai pra beijar a Ellen e conversa com ele, falando que sentiu alguma coisa, mas que não é ele. E ela vai atrás do amor. Cara, quando deu esse momento, meu coração ficou tão feliz, né, porque, né, a gente queria a Ellen com ela. Mas assiste até o final desse vídeo que eu vou dar as minhas conclusões finais do filme, tá? Só tô contando um pouco da história. E se você não sabe, esse vídeo é um spoiler, tá? A Ellen vai atrás do Noor, né, no aeroporto, mas em conta com a Chloe, porque ela falou lá com ele, né, como que ele se sente, né, e aí mandou ele atrás da garota. E aí, ela sabendo, né, que ele foi atrás dela, ela foi atrás dele de novo. E aí eles se encontraram lá naquele mesmo lugar, que significa tanto pra eles, né, igual lá do primeiro filme. E eles conversaram, foram francos, né, a Ellen tava insegura pela questão da Chloe ser uma mulher, né, e tudo, e ela era só uma adolescente que ainda tava no ensino médio, essas coisas todas, não tinha muita experiência de vida. E eles acabam ficando juntas, gente. E o pessoal no Twitter tava pauleira quando esse filme iria chegar. Tipo, que muitos queriam que a Ellen ficasse... Que muitos queriam que a Ellen ficasse com o Noor, e outros queriam que ela ficasse sozinha, outros queriam que ela ficasse com o Marcos. Gente, que confusão danada. E eu queria que ela continuasse com o Noor. Mas aí chega a formatura deles, né. A Ellen recebeu duas cartas de faculdade, né, da Beth de Harvard. O Lee foi aceito em Beckley. E aí quando eles foram perguntar pra ela o que que, né, o que que ela recebeu, né, ela fala que tava na lista de espera. Mas na minha opinião, ela foi aceita nas duas, né. Que é o que o filme mostra, que ela foi aceita nas duas, mas não teve coragem de falar nem pro Noor, que foi aceito em Harvard, e nem pro Lee, que foi aceito em Beckley. Ou, ao contrário, também. Porque não sabe como é que isso vai rolar. Ela ainda tá com muitos pontos de interrogação na cabeça. Não é à toa, tá. Então, gente, esse é o filme, né. Eu anotei três considerações aqui do filme. Primeiro, será que vai ter um terceiro filme? Porque, né, deixa essa abertura aí pra qual faculdade ela vai. Segundo, esse filme tem muitas mentiras, muita confusão, que depois que você chega quase no final do filme, você nota que ainda vai ter a barraca do beijo. Você, às vezes, até esquece durante o filme que vai ter a barraca do beijo em algum momento. Chega já quase no final do filme, você até esquece de tanta confusão que teve. Ah, e três, tanto Lee quanto Noam são muito ciumentos e possessivos a respeito da Ellen. Muita gente no Twitter tava falando, quando saiu o trailer do filme, né, que não queriam que ela ficasse com o Noam porque ele era ciumento e possessivo, né, tinha um relacionamento abusivo. Mas, se você parar pra ver, o Lee também tem um relacionamento abusivo com a Ellen, né. Ele quer ali o tempo todo a mesma coisa que o irmão. Então, é muito delicada essa situação, né. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, né. E eu digo sim, os dois têm relacionamentos abusivos com ela em diferentes partes. Um é no grupo da amizade, o outro é no grupo do relacionamento amoroso, né, que é muito perigoso ambas as partes, tá. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, tá. Se vocês... Ah, e bota aqui a opinião de vocês se vai ter um terceiro filme, tá. Não deixa de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, gente. Porque são... Olha só, Rora, eu tô gravando esse vídeo. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Fico por aqui. Beijo pra vocês. Tchau! Então, gente, não desliga esse vídeo, que é muito importante o que eu vou falar agora nesse momento. Bom, lá no Twitter o pessoal tá falando sobre o filme Barraca do Beijo, né. Como vocês já sabem, eu fiz a crítica, mas eu voltei aqui porque, né, eu tive um insert e vim aqui conversar com vocês. É muito estranho uma pessoa passar numa faculdade assim sem estudar. Ainda mais porque Harvard é bem concorrida, mesmo ela sendo particular. Vocês se lembram do filme Legalmente, Luira, que a Elle estudou muito pra aquela prova, pro Elle 7, pra poder entrar em Harvard? Enquanto a Elle... Enquanto a Elle do Barraca do Beijo não estudou nada pra poder entrar em Harvard? Como você me explica isso? E eu achei essa questão do roteiro muito estranha, entende? E eu acabei de pensar nisso e falei, cara, eu vou botar isso no vídeo pro pessoal entender. Porque muita gente tá, tipo assim, como é que ela... Ela passou pras faculdades, né, só com aquela redação dela. Aí eu não sei. Aí eu só vim aqui falar com vocês. Então, gente, eu tô aqui com a minha cara lavada. São 4 horas da manhã. Eu estou acordada até essa hora porque eu estou fazendo o quê? Terminando de gravar... Eu estou fazendo... São 4 horas da manhã e eu estou fazendo o quê? Terminando o roteiro. Terminando o roteiro pra outro switch, né? E é isso. Então, mais uma vez eu falo, gente, vai ter o VEDA em agosto. E é isso, gente. Fico por aqui. Um beijo pra vocês e tchau!